vai ser um vlog pessoal e eu quero mostrar para você minha casa aqui ó que tem um passarinho que tem uma bola aqui tá o carro e tem uma bola no fundo vocês conseguem ver que tem skate colocar eu vou cair de primeira você tem a bolsa lá no fundo tem os meus âmbitos galera eu vou mostrar para vocês como se dá se tornando com o seu cachorro primeiro passo deixar uma rodinha para esse esse tazo segundo passo deixar uma casinha para ele dormir terceiro passo colocar água para ele que eu vou colocar quarto passo colocar ração para seu bichinho agora vamos para o seu cachorro primeiro passo colocar água para ele terceiro passo colocar ração para ele terceiro passo deixar uma casinha para ele dormir o passo filmar na 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 quarto passo está para lá pessoal me desculpa quarto passo quando que você foi youtuber que vai gravando seu cachorro filmar o seu próprio cocô então galera esse aqui foi o vlog de hoje espero que vocês tenham gostado se você gostou nada qual éериal no 도 Charlotte Bella electricity é bacto os vejourcos pode se inscreva no canal os vejourcos